Ele foi um personagem tão importante dentro do desenvolvimento do cristianismo, que para nós, ainda hoje, é um grande exemplo. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E hoje, eu gostaria de trazer algo diferente. Gostaria que a gente refletisse sobre um dos personagens que, particularmente, eu considero um dos personagens centrais dentro da história do cristianismo nascente. Refiro-me a Paulo de Tarso. Todos nós conhecemos essa figura. Eu, particularmente, tenho um impacto muito grande na minha vida de Paulo de Tarso, não porque eu tenha visto, conhecido, nada disso, mas porque o meu nome deriva de Paulo de Tarso. Meu nome é Saulo e minha mãe me deu esse nome em função do nome de Paulo antes dele se converter ao cristianismo, como ele era chamado, de Saulo, nos testemunhos bíblicos. E essa figura, para a gente, é uma figura que merece a nossa atenção, porque nós nos lembramos de Paulo como grande missionário, como grande apóstolo dos gentios, e, de fato, ele foi uma figura fundamental para o desenvolvimento do cristianismo. Paulo foi responsável por retirar o cristianismo daquele contexto estritamente judaico, sem perder as suas raízes, mas sem trazer aquelas práticas da circuncisão e algumas outras que poderiam ter limitado a adesão dos gentios, aqueles que não eram judeus, à proposta do Cristo. Ele foi alguém que fundou diversas comunidades, viajou milhares de quilômetros a pé, divulgando a mensagem. Só que quando nós olhamos essa parte da vida de Paulo, às vezes nós nos esquecemos da primeira parte, a parte em que Paulo foi uma pessoa fanática, apegada aos preceitos judaicos de uma maneira muito agressiva, perseguidor dos primeiros cristãos, responsável pela morte do primeiro mártir do cristianismo, que foi Estevam. E como a gente pode conciliar essas duas figuras, essas duas metades da vida? Aconteceu na vida de Paulo um momento transformador. Um momento em que ele, caminhando na direção de Damasco, a fim de prender Ananias, que era um discípulo do Cristo, ele se defronta com a visão de Jesus ressuscitado. Aquela visão é uma visão que hoje nós temos maneiras mais claras de entender e denominar aquele fenômeno. Porque foi de fato um fenômeno mediúnico. Porque enquanto Paulo enxergou aquela luz, ouviu aquela voz, percebeu aquela figura diante de si, aqueles que o acompanhavam na viagem, não perceberam tudo o que Paulo percebeu. Ficaram até confusos porque que Paulo havia se ajoelhado, caído do cavalo e falando com alguém que eles não viam, que eles não enxergavam. O que demonstra de maneira clara que nós estamos diante de um fenômeno mediúnico. E Paulo soube aproveitar esse fenômeno para se dedicar, então, a uma correção de rota na sua vida. A buscar um caminho diferente. Com a mesma energia, com a mesma determinação, com a mesma força, com o mesmo compromisso que o caracterizava, na fase anterior, ele agora seguiria o Cristo. Agora, ele entendeu de maneira profunda. Levaria um tempinho ainda, ele levaria alguns anos refletindo, estudando, a fim de sedimentar os ensinos na sua alma, mas a mudança de rota já estava feita. Paulo passaria a ser essa mensagem do Cristo para todos aqueles que não o conheciam e que não faziam parte, estritamente, do contexto judaico. Paulo abriria as portas da comunidade cristã a todos aqueles que quisessem se aproximar do Cristo. E essa vida de Paulo, o seu exemplo, é muito importante para nós. Porque muitas vezes nós estamos diante de momentos de transformação, de mudança, de renovação. Seja por um fenômeno que nós presenciamos, seja por uma dificuldade que assola a nossa vida, seja por circunstâncias diversas, e que nos convidam a essa aproximação mais íntima com Cristo. Nos convidam a reconhecer que Jesus pode fazer por nós muito daquilo que nós não acreditamos que somos capazes de realizar. Que Jesus pode apontar um caminho diferente para as nossas vidas. Que Ele pode apontar novos horizontes. Só que não basta a gente se encantar com o extraordinário do fenômeno, com a beleza dos textos, com as narrativas que nos encantam, se nós não nos tornarmos aquilo que a gente escuta, se a gente não aderir de mente, coração e mãos ao convite do Mestre. Foi isso que Paulo de Tarso realizou. A partir daquele momento, Paulo, de fato, aderiu de corpo e alma àquela nova proposta. E esse exemplo é um exemplo muito importante para nós. Porque todos nós temos o nosso chamado, todos nós temos o nosso convite, todos nós temos aquele momento de despertar, aquele momento em que a nossa alma se sensibiliza, que a gente desperta para um conhecimento de ordem superior. E é importantíssimo que nós aproveitemos essa alavanca, esse primeiro movimento, para nos converter naquela mensagem que nós queremos ser. Para que a gente possa ajustar a nossa vida. é que a gente possa, de fato, estabelecer novos e importantes caminhos para a nossa existência. Paulo é um grande exemplo de que isso é possível, não importa a situação em que nós estejamos. De criminoso a divulgador. De alguém que era aferrado a determinadas ideias, ao grande divulgador da mensagem libertadora do Cristo. O que significa que todos nós podemos também estabelecer um novo rumo para a nossa existência. Vamos ler agora o texto que inspirou a reflexão de hoje. E o texto foi tirado do quinto volume da coleção O Evangelho por Emmanuel, em que ele comenta os versículos de Atos dos Apóstolos. O versículo é Atos 19, 11 e nos diz Deus fazia prodígios incomuns através das mãos de Paulo. Emmanuel intitula o seu comentário Médium Inesquecível Estudando a mediunidade e ambiente, recordemos um dos médiums inesquecíveis dos dias apostólicos, Paulo de Tarso. Em torno dele, tudo era contra a luz do Evangelho. A sombra do fanatismo e da crueldade não se instalara apenas no sinédrio onde se lhe situava a corte dos mentores e amigos, mas também nele próprio, transformando-o em perigoso instrumento da perseguição e da morte. Feria, humilhava e injuriava a todos que não pensassem pelos princípios que lhe norteavam a ação. Mas, desabrocha-lhe a mediunidade inesperadamente. Vê Jesus redivivo e escuta-lhe a voz. Aterrado, reconhece os enganos em que vivera. Entretanto, não perde tempo em lamentações inúteis, não sucumbe desesperado, não se confia à volúpia da autocondenação, não foge à luta pela renovação íntima. Percebe que não pode recolher de pronto a simpatia da família espiritual de Jesus, mas não se sente fracassado por isso. Observa a extensão dos próprios erros, mas não se entrega ao remorso vazio. Empreende com sacrifício a viagem da própria renovação. Para tanto, não reclama a cooperação alheia, mas dispõe-se ele mesmo a colaborar com os outros. Encontra imensas dificuldades para a iluminação da alma, no entanto, não esmorece na luta. Segundo a palavra fiel do Novo Testamento, é açoitado e preso várias vezes pelo amor com que ensinava a verdade. Mas em contraposição, na Licaônia e na Macedônia, foi tido como sendo o Mercúrio, encarnado e servo do Pai Altíssimo. Não se sente, todavia, esmagado pela flagelação ou confundido pelo êxito. Tolera os assaltos e elogios como o pagador correto, interessado no resgate das próprias contas. Diz ainda a Boa Nova que Deus operava maravilhas pelas mãos dele. Entretanto, ele próprio declara trazer consigo um espinho na carne que o obriga a viver em provação permanente. E enquanto o corpo lhe permite, dá testemunho da realidade espiritual combatendo ignorância e superstição, maldade e orgulho, tentação e vaidade. Nem ouro fácil, nem privilégios, nem cidadela social, nem apoio político. Ele e o Tear que o ajudaram a sustentar-se ficaram, através dos séculos, como símbolo perfeito de influência pessoal e meio adverso, ensinando-nos a todos, principalmente a nós outros, encarnados e desencarnados de todos os tempos, que podemos pedir orientação, falar em orientação, examinar os sistemas de orientação, mas que, acima de tudo, precisamos ser a própria orientação em nós mesmos. Uma belíssima página de Emmanuel que nos ajuda a recordar essa importante figura do cristianismo nascente e o convite para que nós também sejamos a mensagem daquilo que nós já tivemos a oportunidade de aurir, de recolher dos ensinos e da presença do Mestre entre nós. O desafio para a gente hoje é esse, que nós possamos nos converter na mensagem daquilo que nós já recebemos, do contato que nós já tivemos com o Mestre, seja em que dimensão for, seja em que intensidade for. Às vezes a gente pode ter ouvido alguma coisinha simples do Cristo, mas hoje vamos nos converter nessa mensagem. E se você acha interessante que a gente retome temas como esse de hoje, de personagens da Boa Nova e o que elas podem nos ensinar, deixe nos comentários, quem sabe a gente não faz uma playlist desses personagens importantes da Boa Nova, Pedro, Maria de Magdala, Maria de Nazaré, e a gente faz um conjunto de reflexões só sobre esses personagens da Boa Nova. E eu te desejar uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite, e que possamos estar juntos no próximo episódio. Um grande abraço e até lá! E aí Legenda Adriana Zanotto